bora fazer um vídeo desse carro aqui ó Duster Ourok vai falar Alberto mas é só mais uma Ourok não não é não galera essa é uma 2024 mudou o painel a gente já tem já o kit para ela agora a tela fica flutuante lá tá vendo no modelo anterior até ela ficava mais abaixo no painel esse carro aqui nós fizemos aplicação da película de insufilme profissional é um filme comum tá ele tem uma retenção de calor aí de em torno de algo em torno de 30% tem boa visibilidade de dentes para fora mas é uma película normal ela não é uma película anti vandalismo nem aquela película de alta performance que é a película premium da Onyx onde você tem melhor visibilidade de dentro para fora tá aliás melhor visibilidade de dentro para fora e ele é mais escuro de fora para dentro aqui uma película normal na tonalidade G20 tá e fizemos também a instalação do alarme original alarme original quer dizer o que é porque você usa a própria chave original do carro como controle tá então aqui eu travei ó ele deu dois toques na seta a gente tem o o led que indica o funcionamento do alarme tá então daqui a pouco ele começa a pouco ele começa a piscar o alarme tá ativado e na própria chave você também desativa ok LED apagou e você abre o veículo tudo normalmente se eu não abrir o veículo que que ele faz ele vai entender que ou por acidente ou por algum motivo eu não eu acionei o desarme do alarme e aí ele vai rearmar automaticamente tá então tomem cuidado quando você desativar o alarme para você não como se diz não deixar a chave dentro que se você não ligar o contato ele rearmar o alarme e aí você fica com a chave presa dentro do carro tá bom então tomem cuidado com isso beleza ao painel da 239 tela flutuante vem a moldura já do kit esse modelo aqui não tem os comandos de volante porém ele tem a predisposição aqui ó tá vendo aqui ó que dá para colocar o controle de volante da da Renault todo mundo sabe que é aquele modelo satélite que vem aqui atrás então dá para colocar porque ele tem todo o chicote do comando de volante também tá então se você quiser colocar você compra só o satélite dá para colocar normalmente esses botões aqui do volante se referem ao piloto automático do carro tá ok e aqui nós fizemos a instalação de uma icon atom proton com 4gb de ram 32gb de memória central 100% plug and play não cortou o fio não fez nenhuma adaptação no carro acabamento perfeito já com a moldura específica para o lado do carro tá se ele tivesse os comandos de volante iria funcionar normalmente tá ok esse carro aqui eu não sei se na versão se ele tem uma versão com ar analógico se ele tem com a digital perdão se ele tiver provavelmente ele integre com a tela da multimídia tá aqui no caso onde se coloca um rádiozinho normal você fica com o porta-objeto e aí a tela vai aqui no modelo anterior até ela ficava nessa parte do painel aqui mais ou menos ó tá aqui ele fica encaixadinho bem a moldura tudo completa para você poder colocar tá ok aqui a gente tá falando de uma central octa-core com processador com oito núcleos de processamento ips que permite você enxergar a tela de qualquer ângulo sem nenhuma oscilação de imagem tá dsp que é o processador digital de áudio que com corte de frequência que permite você equalizar e regular o som de acordo com seu gosto trazendo assim um conforto sonoro e permitindo que você tenha a qualidade desejada de som tá essa central aqui galera ela não deixa em nada desejar para um painel quem ou de sony nada desse sentido ela tem a qualidade de som igual os modelos bem mais antigos ou aquelas centrais mais baratinhas tá que você pega uma da que play dois trinta e dois não a play 8 tá a play dois trinta e dois elas têm um processador de áudio bem mais fracos e aí você fica realmente com um pouquinho a desejar ai com a da que play 8 nimos n1500 esquece é tudo top de linha você tem qualidade é comparável ao painel a quem o de sony normalmente beleza central conta com comando de voz abrir rádio fechar rádio eu consigo controlar basicamente toda central por voz abrir vídeo tela key led se liga na qualidade do vídeo e olha e olha isso e as cores vivas bem definidas não tem nada borrado nada é outro patamar é isso olha o detalhe Ah tá então isso é qualidade máxima um dos produtos mais tops que tem no mercado hoje tá e aí quando não precisa falar nada né galera é bem conceituada a marca que a gente trabalha com ele já desde 2012 então a gente tem um legado e uma história aí junto com eles tá ok fechar vídeo e além do comando de voz eu tenho também o carlink 2.0 tá aqui ele faz a função do apple carplay android alto alto tá perfeitamente lembrando carplay com fio sem fio android alto sem fio tá é aliás perdão android alto com fio alberto mas não tem nenhum celular vamos lá não tem nenhum celular que faz android sem fio fio galera alguns modelos fazem porém entenda o nosso sistema de trabalho a fábrica a icon não deixa a gente prometer o android alto sem fio se eu prometer é a minha responsabilidade tá então o que que a gente faz carplay com fio ou sem fio porque a gente sabe que faz em todos e android alto com fio se você conseguir fazer o android de alto sem fio show de bola você tá no lucro não tem mais nada a mais pagar por causa disso se você não conseguir é porque a gente já avisou que não faz tá então como são poucos celulares que fazem em algumas vezes não funciona sem por cento a gente não promete aqui a gente só promete que a gente pode cumprir diferente de galera de mercado livre centro de são paulo lá que promete a lua tá e te entrega um uma bolinha de golfe tá bom então é assim que funciona aqui a gente trabalha dessa forma e se eu tiver que perder a venda por ser honesto a gente perde não tem problema nenhum mas pelo menos a gente fica tranquilo show de bola a gente tem aqui a câmera de ré e a câmera frontal engatei a ré ela já vai entrar no automático desengatei ele vai entrar a câmera frontal ela vai ficar de 10 a 12 segundos e depois volta automaticamente para a última função que eu tava utilizando tá bom tudo isso sem cortar nenhum fio sem cortar nenhum plástico do painel nada tudo plug and play ok então se tiver alguma dúvida entre em contato conosco nosso whatsapp é zero onze nove quatro sete zero zero nove cinco meia dois se quiser vir pessoalmente a nossa loja com a zanzibar 88 na casa verde se quiser comprar pelo site www.insanosgaragen.com.br tá bom então tá aí ó centralzinha instalada a gente tem tanto para esse modelo do painel novo quanto modelo anterior tá só entrar lá no nosso site buscar lá do seruroc de 2020 em diante vai aparecer aqui para vocês tudo direitinho tá bom então isso aí galera qualquer dúvida a película só para vocês verem a diferença na porta que a gente tem um g20 no para-brisa não tem nada então a g20 mesmo a profissional tem uma excelente visibilidade de dentro para fora porém obviamente que a película onyx da madico é bem superior ela parece que não tem nada mesmo tá mas a gente tem toda a gama aí seja de película profissional é antivandalismo ou película premium com melhor visibilidade só contar aí com a gente que a gente passa para vocês e alarme a gente tem original para todas as montadoras tá que aí você usa não precisa ficar com mais controle pendurado na chave usa ele a própria chave como controle do alarme tá bom então é isso aí qualquer dúvida é só entrar em contato conosco whatsapp 011 947 009 562 e é isso aí galera qualquer dúvida é só chamar valeu